1º de 2019 A mudança 1º de janeiro de 2018 Isso, já reduz 50% Aí reduz para todo mundo Normal, tipo Para todas as pessoas, só vai pagar pelo consumo S&P Exato, para todo mundo Justiça social Quem se enquadra na tarifa mínima São as pessoas de baixa renda Não, mas independente da tarifa mínima Para todo mundo mesmo, quem consome mais de 10 metros públicos Vai ter redução Tipo, eu continuo a pagar por um metro público Ela vai deixar De ter Ajuda dos pobres Não, não Preciso de uma explicação um pouco externa Quando você tem Uma redução de consumo Você tem de 0 a 5 De 0 a 10 Aí, como o senhor mesmo falou Hoje você tem uma taxa de 75 reais Que você todo mundo paga Independente de consumir 20 metros públicos Aí vai ser escalonado De 0 a 5, depois de 5 a 10 Aí você tem o valor Tenho aqui, já estou descalculado Mas isso, para quem consome mais de 10 metros públicos Quer dizer, não vai se enquadrar nesse novo escalonamento Vai ter o pagamento por metro público Ou por tarifa de volume consumido? Essa é a pergunta Por metro público Por metro público Então todos os cidadãos de Campo Grande vão pagar por metro público Por metro público Por que consumir? Por que consumir? Não existem tarifas específicas por volume consumido? Esse pagamento por estimativa Era só na tarifa mínima Não é nem uma questão de estimativa Estimativa acredita pelo seguinte Se você... Falando de cada vez É só a questão da proporção Porque hoje, quanto mais eu consumo Tecnicamente a minha tarifa seria menor Isso daí vai escalonando conforme o uso Tá bom Essa é a dúvida Vai ser bom Um valor único para tudo É isso aí Quanto mais você consome Tá Você abaixa Por que? Porque eles tem uma sobra Do 0 a 10 Que na verdade é isso que está usando para amortizar aquela perda de tempo Tá bom E agora vai ser tudo igual Tudo igual Danilo Em cima disso, até para poder fechar A Prefeitura O cálculo de lucro, voo, reserva técnica Ou o que for da empresa É da empresa A Prefeitura não tem nenhum contrato Porque ela é obrigada a dar lucro para a empresa Ela só serve o que passa a concessão Em cima disso, ela deve ter uma planilha Aqui que vocês falam da progressão da cobrança Ela naturalmente vai ter que mudar essa planilha A forma dela fazer isso O que ela fizer, a Prefeitura vai ter que ter acesso de novo A esse novo modelo de cobrança Com certeza Com certeza Não é o fato dela chegar e falar Ah, nós vamos ter que reajustar Para o reequilíbrio econômico É 7% Mas isso eles fazem todo ano Mas isso aí Quem vai ter dessa vez Vai ter que passar por aqui